A virtual candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, lançou nesta quarta-feira uma nova conta no Twitter para ganhar o voto da população latina. Com o novo perfil arroba Hillary underline ESP, a candidata fará suas publicações na plataforma, também em espanhol, para assegurar que a mensagem seja acessível para todas as comunidades do país, em particular para os hispânicos. Segundo o comunicado dos organizadores da campanha da candidata democrata, o comunicado ainda afirma que alguns tentam silenciar a comunidade latina ou tentam dividir a nação norte-americana com a retórica de ódio, enquanto na campanha de Hillary se aposta na tolerância, inclusão e diversidade, uma referência ao discurso anti-migração do candidato republicano Donald Trump. Nos Estados Unidos, vivem 58 milhões de latinos, 28 milhões deles com direito a voto, embora espera-se que somente 13,5 milhões de eleitores hispânicos compareçam às urnas. A população latina, no entanto, pode ser decisiva para a vitória da candidata democrata nas eleições de novembro. A população latina, no entanto, pode ser decisiva para a vitória da candidata democrata.